Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tu quer piru, tu quer piru, tu quer piru? Então vem novinha que eu vou dar prato Tu quer piru, tu quer piru, tu quer piru? Então vem novinha que eu vou dar prato Saio de casa hoje, com fogo na pepeca Queda pros favela, queda pros favela Nós vamos pernoitar Toua tchê capaz, bate e volta, bate e volta Sem parar, sem parar Tu é tchê capaz, bate e volta, bate e volta Sem parar, sem parar, sem parar Nós vamos pernoitar, pernoitar E tu até capaz, bate e volta Oi, 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 oi Saiu de casa hoje, com fogo na pepeca Queda pros favela, queda pros favela Nós vamos pernoitar Tote é capaz, bate, volta, bate, volta sem parar Sem parar Tote é capaz, bate, volta, bate, volta sem parar Sem parar, sem parar Nós vamos pernoitar, pernoitar E tua teca vai, bate, volta Tu quer piru, tu quer piru, tu quer piru Então vem nova e aqui eu vou lá pra Tu quer piru, tu quer piru, tu quer piru